Agora é novo, desde um minuto de silêncio, presta uma imagem ao Rio de Janeiro, o maior da história do esporte. Valeu para cima, servos! Valeu para cima, servos! Valeu para cima! Valeu para cima, servos! Valeu para cima, servos! Valeu para cima, servos! Valeu para cima! Valeu para cima! Valeu para cima! Valeu para cima! Valeu para cima, servos! 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 Vozco! Valeu para cima, servos! stabilizador, servos! Valeu para cima, servos! 取患asânsem! Tchildcia, servos! Sáquotas, servos! Amém. 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 Amém.